Olá, pessoas lindas! Espero que vocês estejam todos bem. Olha só quem está aqui, a olho de boneca, todas elas abertas, lindas, perfumadas, delicadas. Essa orquídea é de uma beleza extraordinária, né, gente? Eu mostrei para vocês no vídeo anterior, ela se abrindo. E olha só, abriram todas as flores. Linda, né? E o que dizer dessa perfeição, desse desenho de Deus? Também já se abriram todas as suas flores. Os botões já se abriram e é o tempo delas, né? É no tempo delas, na verdade. Hoje o tempo aqui está chuvoso, mas as plantas agradecem, né? É necessário que chova também. Um dia de chuva é tão lindo quanto um dia de sol. E o manacá, gente, agradece. Olha como ele está todo florido. O manacá de cheiro, ele tem a sua especialidade, né? Observem, pessoal, vocês já devem conhecer. Não sei se vocês têm também na casa de vocês. Fala aqui comigo, publique aqui no comentário. Olha só, ela tem uma perfeição, realmente, né? Ela tem duas cores, né? Linda, cheirosa, aromatiza o quintal todo. Um perfume especialíssimo. Olha que lindo. Está bem grande o manacá. Eu tinha ele num vaso, sabe? Mas aí no vaso ele não estava indo bem. Coloquei no chão, agora está essa coisa linda. Pessoal, o lírio da paz está lindo, está florescendo novamente. Ele tinha parado de florir. As lagartas comeram as folhas, praticamente todas do meu lírio da paz. Mas eu salvei a tempo. Eu joguei no pé da planta vinagre. Fiz uma mistura, claro, né? Vinagre, água e detergente. Joguei no pé dela e pulvorizei. Agora ela está linda, abrindo as flores. Olha, já tem um botãozinho aqui para abrir. E as folhas dela são verdes, né? Um verde tão lindo, musgo, brilhoso. E com essa chuva elas agradecem. Me despeço de vocês aqui. Com um forte abraço. Obrigada por estar aqui no canal. Se inscreva se você gostou, dê um joinha. Compartilhe se puder. Um beijo grande, imenso da Rua.